A falta de médicos de família é evidente em vários pontos do país e a Record TV presenciou isso mesmo em Odivelas. Dois centros de saúde com problemas transversais, falta de médicos e de acesso a cuidados de saúde primários. Na mesma avenida são dois centros de saúde e é ainda de madrugada que muitos dos utentes diários esperam junto aos portões. Por uma consulta que, na verdade, não sabem se vai ou não acontecer. Há seis e um quarto. Sem isso é difícil conseguir uma vaga? Pois, vagas até o fim do ano não existem. Só a partir do ano que vem é que começam a fazer através das marcações. E eu, como tenho urgência, tive que vir e como a médica só atende três pessoas por dia, tive que vir cedo. Mais abaixo, a realidade é a mesma ou até pior. Grande maioria dos utentes são estrangeiros. Já com residência em Portugal há vários anos, há processos burocráticos que ainda não são fáceis de agilizar quando se trata de saúde. Eu já pertenço a esse centro de saúde há mais ou menos uns dois anos e alguma coisa, para não dizer que já chegou aos três anos. E fui orientada pelo médico a vir ao centro de saúde o quanto antes. Ele pediu para eu estar a vir no dia seguinte, que além de eu ter que passar pela médica novamente para a continuação do tratamento e ela me observar, para eu poder estar pegando abaixo a médica referente a esses dias em que eu estava indo e vindo das urgências. Não sabe se vai conseguir ou não essa consulta? Não sei se eu vou conseguir ou não a consulta. O mesmo processo, lento, com um casal brasileiro que necessitava apenas tratar do cartão de utente pela primeira vez. Porque a gente veio para resolver e acabamos sair sem solução da nossa situação para resolver aqui no local. Pediu para fazer agendamento através de via e-mail, ou seja, quanto tempo vai levar se a gente tem uma urgência com esse documento, que é preciso que ele venha a ter esse documento e não sei o tempo que vai levar agora até enviar esses documentos que eles estão pedindo. É difícil o acesso à saúde em Portugal para vocês? Muito difícil. Eu achei, eu até falava no meu país que era mais difícil lá, mas a nível de saúde eu acho que tinha que ser uma coisa resolvida de imediato. São as dificuldades no acesso à saúde que são vividas diariamente como uma verdadeira barreira difícil de ultrapassar nos cuidados de saúde primários.